O Caio, bom dia, aqui é o José Raimundo Neto, eu tenho 44 anos, sou casado com a Graziella e tenho um filhinho de 9 anos que chama o Gessé. Caio, eu vivi uns 20 anos na Assembleia de Deus. Cara, tudo que você fala hoje me identifico muito porque vivi e há 5 anos desisti totalmente depois de andar por tudo quanto é movimento, tipos, mundial, graça, internacional da graça e outros tantos. E aí parei, cansei da escola dominical porque nada do que se aprendia lá se praticava. E parei, não fui mais em nenhum movimento e fiquei pensando que estava errado porque não ia em nenhuma igreja, me sentia desejo de às vezes estar participando e ao mesmo tempo convicção de que aquele negócio não estava certo. E agora há umas 2, 3 semanas comecei a ouvir teus vídeos, agora estou te seguindo e realmente você fala tudo o que estava no meu coração. Então estou alegre, feliz e entendo que a partir de agora estou livre e vou seguir, tenho condição de seguir sem depender dessas igrejas que aí estão. Com relação a essas religiões, eu acredito que elas ficarão vazias logo em breve, porque muita gente vai entender que elas não pregam o Evangelho ou se desviaram algum tempo. Um abraço, te agradeço e continuarei seguindo a Jesus e observando a tua fala. Muito obrigado e tenha um bom dia. Puxa vida, amigão, você continue com a gente, vamos seguir, vamos crescer no Evangelho, de carreirinha, todos nós. E que bom saber que você está aí e há tanta coisa para você usufruir no Evangelho. Lá no meu site, caifab.net, no canal Caifab no YouTube. É um material enorme aqui no Only Man da Vem VTV. Tudo aqui disponível para você. Vamos caminhar juntos. Um beijo, meu irmão. Se sinta abraçado e acolhido e irmanado. Que o Senhor te abençoe. Vem VTV. O canal é você. O canal é você. O canal é você. Legenda por Sônia Ruberti